Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, na cidade de Goiães, caminhoneiro desaparece e carga avaliada em mais de setenta mil reais é saqueada. A preocupação dos bombeiros militares com o período de estiagem que pode favorecer as queimadas ilegais. Na região leste, a aposta dos comércios para vender nos dias que antecedem, o 14 de agosto, o Dia dos Pais, a gente vai falar da Operação Integração desencadeada pelo GAECO com a participação de autoridades do Vale do Aço. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.